Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu vim testar com vocês esse mix sem glúten e sem lactose para bolo de fubá da Vital. Eu vou começar batendo no liquidificador os ovos e a água. Na verdade, no modo de preparo eles informam para colocar 75 ml de água quente e 50 ml de óleo, mas eu não vou colocar o óleo. Eu vou fazer só com a água e vamos misturar. Agora eu vou acrescentar a mistura do bolo e vou bater por mais 3 minutos ou até que a massa fique homogênea. Agora eu vou acrescentar o fermento e vou bater mais um pouco só para misturar. Bom, agora eu vou despejar a minha mistura em uma forma redonda e vou levar para assar no forno pré-aquecido a 180 graus por aproximadamente 35 minutos. E assim que estiver pronto eu volto para mostrar o resultado final para vocês. Após 35 minutos assim fica o bolo de fubá. Vou partir aqui para ver como fica por dentro. Olha só, super fofo. Parece muito bom, hein? Bom, e para deixar ainda melhor, agora eu vou colocar como cobertura o leite condensado sem açúcar da De La Casa. E vamos ver como que isso vai ficar, hein? Bom, pessoal, é isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se gostaram, não deixe de dar um gostei aqui para ajudar na divulgação do canal. Compartilhe com seus amigos. E se você ainda não é inscrito, se inscreva para receber todas as atualizações em primeira mão. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!